Apoio House On, All Home Store Sexagésima, a primeira feira do Livro de Porto Alegre está chegando ao sexto dia e já comemora bons resultados. Quem vai trazer mais informações é a Lívia Guilherman, que está lá na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Lívia, as vendas estão superando as do ano passado. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Sim, é o que aponta o último boletim divulgado pela organização da feira sobre os primeiros dias de evento, de sexta até o feriado de finados. As vendas cresceram 24% nesses primeiros quatro dias. Em relação ao ano passado, além das variadas atrações, o predomínio de tempo seco no feriado também contribuiu para o bom resultado. 320 mil pessoas vieram à Praça da Alfândega nesses primeiros quatro dias de feira. E entre os visitantes, muita gente vem até a Praça em busca das orientações e dos conselhos que estão nos livros de autoajuda. E por isso, esses livros estão sempre nas listas dos mais vendidos. Abrir um livro é abrir um caminho novo. Há 61 anos, a Praça da Alfândega é a ponte entre tantos caminhos reais ou inventados e os leitores. A expectativa dos livreiros é boa. Segundo a Câmara Rio Grandense do Livro, apenas nos três primeiros dias de feira, já foram comercializados mais de 80 mil livros. Entre tantos títulos e preços, os de autoajuda se destacam. Os livros de autoajuda estão sempre entre os mais vendidos da feira. Somente nesta banca aqui, já foram vendidos mais de mil títulos do segmento. Esse tipo de literatura caiu no gosto popular por diversos motivos, mas o principal é a busca por orientação. É questão de orientar profissionalmente, até uso como uma questão de leitura, até para relaxamento, até juntar o útil ao agradável. Foi juntando interesses e vivências profissionais e pessoais que o Eduardo está no segundo livro, chamado Um Coach Grego, Liderança Acolhedora e Autoconhecimento. O termo coach indica o profissional que orienta as pessoas na conquista de metas. Na história, o autor trata desses objetivos e de como ser um líder acolhedor, modelo criado por ele. Eu fui aplicando esses preceitos, essas orientações que eu criei nas minhas empresas. Então, a liderança acolhedora, basicamente, é quando a pessoa se sente recebido, protegido, abrigado, ele vai ter um desenvolvimento, ele vai, a partir daquele momento, ele vai buscar e vai se doar mais para as empresas. Então, dentro dessas premissas, desses princípios, que eu acolhendo o colaborador, ele vai se tornar muito mais produtivo. Livros como o de Eduardo e Títulos Espíritas foram os primeiros a serem editados pela Besouro Box. É significativa a porcentagem de vendas nessa linha espiritualista. E nós confiamos nessa linha aí, tanto acreditamos, é uma nossa filosofia também, né? Seja qual for o tipo de literatura preferida do leitor, tempo para pesquisar novos livros não vai faltar. O movimento na praça vai até tarde. Nesta quarta, 24 autores vão participar de sessões de autógrafos, até as 9 horas da noite. Aqui na Praça da Alfândega, muita gente já está passeando, olhando os estandes, é claro, comprando livros e conversando com os livreiros. As barracas abriram há pouco, ao meio dia e 30, já há bastante movimento. A área infantil é que já está aberta há mais tempo. Ela funciona das 9 e meia da manhã até as 9 da noite. Lembrando que aos sábados, as atividades tanto da área infantil quanto da área geral iniciam às 10 horas da manhã. O tempo por aqui está encoberto, não chove nesse momento, mas em caso de chuva, as áreas onde ficam os estandes são cobertas. Bom, e aqui em Porto Alegre, na Feira do Livro, a programação é intensa e bastante diversificada. Entre os destaques de hoje, daqui a pouco, às 2 da tarde, o escritor Ayrton Ortiz apresenta seus relatos de viagem em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Vai ser na Sala Leste do Santander Cultural. Às 6 horas da tarde, o encontro Debatendo Cabeças vai reunir Tabajara Ruas, Jefferson Assunção e Luiz Gonzaga Lopes, na Sala Oeste, também do Santander Cultural. E às 8 horas da noite, tem Sarau Elétrico, sobre Shakespeare, Nelson Rodrigues e outros grandes nomes no Teatro Carlos Urbim. Então, a programação está cheia, quem quiser é só vir aqui até a Praça da Alfândega para experimentar, das mais diversas maneiras, a literatura. Mais informações, então, durante a programação da TVE, no segunda edição, às 7h30 da noite. E nós voltamos amanhã, aqui no Canal Aberto, a partir da 1 da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho